Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual homem eu jamais venho encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas tuas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta Leviana Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual homem eu jamais venho encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas tuas palavras Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Doce 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 Mel Doce Mel Doce Mel Doce Mel Despertando essa paixão louca Alô Alô Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizando e sem pensar Tô me sentindo bobo, você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante, eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Que você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Que você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Aí o amor, eu amo você Sim, bom, acho É Tom Gil, do Roda Budeu Tom Gil, simbora Na guitarra do meu amigo Gil Segunda vez em teclado, Gil Simbora Pensando bem Fui tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que a gente faz Me diz agora o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Só se teu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Só se teu amigo não dá mais Oi Gil Vamos rolar mais gente no roda-boteco Só pra galera cachaçê Tá com pau, Gil Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder O sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Só se teu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Só se teu amigo não dá mais Vamos lá Vamos tomar cachaça Curtiu o cervejão do Tom em Gil? Roda a boteca Bora Com o em Gil Eita paixão Vamos beber, vamos beber, vamos beber Vamos beber pra essa Qual terá sido o motivo da nossa separação Já que se cansou de mim Não pude perceber Entimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade ficou com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Ao terá sido o motivo da nossa separação Será que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade ficou com você Outro melhor do que eu Você não encontra Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher É bom demais A chaz Com bigalha E essa mais especial E essa mais especial Meu amigo é de Mardo Bebe fim de uma égua Vai, se quer ir embora eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde quando tu quiser voltar Sei, vai ser difícil mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata você só me faz sofrer Pode seguir sua estrada pode viver com quem quiser Não vou viver humilhado me arrastando aos seus pés Pode seguir sua estrada pode viver com quem quiser Não vou viver humilhado me arrastando aos seus pés Vai, se quer ir embora eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde quando tu quiser voltar Sei, vai ser difícil mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata você só me faz sofrer Pode seguir sua estrada pode viver com quem quiser Não vou viver humilhado me arrastando aos seus pés Pode seguir sua estrada pode viver com quem quiser Não vou viver humilhado me arrastando aos seus pés Pode beber, pode beber, filho da mãe Corre na gachaça Tô junto Comer também é bom Só quem curte a dor de cotovelo Pongiu Roda pra pé 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 Nesse momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida pra mim que eu quero Venha meu bem ser a dona do meu coração Um abraço pra toda a galera da Bahia Ei, ei vocês, ouça um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei vocês, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida pra mim que eu quero Venha meu bem ser a dona do meu coração Uh! Eu sou o segredo da minha paixão Zilar dos CDs, gravando com exclusividade Essa é pra toda a galera lambiçal Os venta suada Que gosta de tomar cachaça Simbora, ao vivaz, Tom Gil Eita trem Tantos caminhos percorri Na vida de tudo eu provei Mas até hoje eu confesso Confesso que não encontrei Um amor especial Igual o que você me deu É por isso que até hoje em mim Ele não adormeceu É por isso que até hoje em mim Ele não adormeceu Na rua, na praça, em todo lugar No rosto de alguém, no brilho de um olhar Eu tento amor, tento te encontrar Nas noites escuras, em todo lugar Curtindo o cinema, no clube a dança Eu tento amor, tento te encontrar Tantos caminhos percorri Na vida de tudo eu provei Mas até hoje em mim Mas até hoje eu confesso Confesso que não encontrei Um amor especial Igual o que você me deu É por isso que até hoje em mim É por isso que até hoje em mim Ele não adormeceu Na rua, na praça, em todo lugar No rosto de alguém, no brilho de um olhar Eu tento amor, tento te encontrar Nas noites escuras, em todo lugar Curtindo o cinema, no clube a dança Eu tento amor, tento te encontrar Eu tento amor, tento amor, tento amor Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Uma desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Do meu lado só resta a solidão Como fui magoar Meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Tivana 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 Água menor Tivana 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 Eu abro o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abro o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente Eu tô em giro, está tocando, todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente Eu tô em giro, está tocando, todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Porque sabendo que a galera engoidou Quando a guitarra sona todo mundo grita Balança! Abra o som do porta-malas, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abra o som do porta-malas, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente Botão em giro, está nocando, todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Tô dirigido e tô tocando, todo mundo Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera engoidou Quando a guitarra chora todo mundo grita Arruva a nossa frase Arruva a nossa Nunca Arruva a nossa Curitiba É só no chão da chinela, hein? Pode balançar Alô, Gastron, tá mais um aí, que travida de cão que eu tô levando, hein? Bora, Gil! Simbora! Este cê deu roda a boteca pra galera. Simbora! Já faz tanto tempo, que em torno acabou, mas meu coração com uma solidão não me acostumou. E eu só penso nela, não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Não aguento mais ouvida de cão, dê alguma coisa aí pra eu beber. Hoje já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar A guitarra, meu amigo Júnior, tá com o pau Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero Não aguento mais ouvida de cão Dê alguma coisa aí pra eu beber Eu já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Tô apaixonado, desesperado Tô apaixonado, desesperado Música Música A CIDADE NO BRASIL Vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda Pra todas as mulheres bandidas do Brasil, é todo Gil Simbom, Simbom Não vou mais te procurar, resolvi, vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora no momento, vai se declarar de vez Bandida Vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que nem deu pra perceber Enquanto eu só te desejava Você jurou não, não, só queria me envolver Bandida Vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda Uhul Vou dançar, rapaziada Vou dançar, rapaziada Vou dançar aqui é com Gil Alô, careca Vamos seguindo Pra galera balançar Ei, senhor Ei Pare de ficar deixando o recado pra mim de graça Você já tentou o meu casamento Pare de deixar o recado lá no meu avô Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca com sabor de tutti-frutti E apalou meu casamento dessa vez Pare de deixar o recado lá no meu avô Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca com sabor de tutti-frutti E apalou meu casamento dessa vez Não tive culpa Eu não conheço essa menina, não Não, não é desculpa Na internet entra gente séria Entra gente brincalhona até sem coração Veja direito E não cometa mais justiça assim Não, eu não aceito Que uma pessoa faça sacanagem Eu pago para sozinho Tenha dó de mim Pare de deixar o recado lá no meu avô Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca com sabor de tutti-frutti E apalou meu casamento dessa vez Essa menina é tudo o que eu mais quero Só quem andar comprará de carro zero Mas eu preciso vender meu carro antigo E comprar um carro novo pra ela ficar comigo Essa menina usa saia bem curtinha Se gajita com o vovão Dançando na pisadinha Rebolando, se ligando, balançando com o gozão Na pisada com o ex-uque, bota fogo no salão No estrega, estrega Dança de corpo volado Armando coxa com coxa Só pra me deixar pirado No rama e rola Sinto as pernas tremendo Ela dá uma paradinha E me diz que quer beber Ela diz que quer beber Na cara na cachaça Bora, bora, bora Gil Alvivação Essa menina é tudo o que eu mais quero Só quem andar comprará de carro zero Mas eu preciso vender meu carro antigo E comprar um carro novo pra ela ficar comigo Essa menina usa saia bem curtinha Se gajita com o vovão Dançando na pisadinha Rebolando, se ligando, balançando com o gozão Na pisada com o ex-uque, bota fogo no salão No estrega, estrega Dança de corpo volado Balando coxa com coxa Só pra me deixar pirado No rala e rola Sinto as pernas tremendo Ela dá uma paradinha E me diz que quer beber Ela diz que quer beber Bora, bora, bora Gil É o que passa é com o Gil Vai com o pau zero um nos teclados Pra toda a galera balançar Simbora! Olha o love, love na escola Depois de love, love na escola Só que é uma grande confusão Se alguém marcar uma bombeira Ouve a capa no forrozão Depois de love, love na escola Só que é uma grande confusão Se alguém marcar uma bombeira Ouve a capa no forrozão E todo dia na escola É uma grande confusão Eu profundo uma com a outra E não tem explicação É um tal de puro e puro e puro Que puro e puro e puro lá É um forro anjo Que está voltando pra quebrar Eu tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Se alguém marcar uma bombeira Ouve a capa no forrozão Eu tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Se alguém marcar uma bombeira Eu vou me acabar com o forrozão Vai! Vai! Depois de love, love na escola Só que é uma grande confusão Se alguém marcar uma bombeira Ouve a capa no forrozão Eu tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Se alguém marcar uma bombeira Ouve a capa no forrozão E todo dia na escola É uma grande confusão Eu profundo uma com a outra E não tem explicação É um tal de puro e puro e puro e puro lá Eu tô de grave, love na escola Eu tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Se alguém marcar uma bombeira Eu vou me acabar com o forrozão Eu tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Se alguém marcar uma roubeira Eu vou me acabar com o rosão balança Zilar de CDs, gravando com exclusividade É Tom Gil Aqui não é o garganta de ouro não, mas é o garganta de bronze Bora menino Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo Já sofreu Tuas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Em seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai Oh, oh, não sei dizer Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo Já sofreu Tuas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Não sentiu o calor de alguém Oh, oh, oh Nem sequer ouviu a palavra carinho Em seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir tantas coisas que a vida oferece E a gente padece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai Oh, oh, não sei dizer Pra onde ela vai Não sei dizer Pega fogo Tom e Gil Roda Boteco Cilar dos CDs Brilhando o céu de novo Uma estrela Saltando uma luz Que reluz teu olhar Para no tempo Um sonho perdido Que a gente só pensa E de novo Encontra Solto meu grito Seu nome ao vento E fico voando Com meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã E vejo uma flor De cava e canela E fico curtindo Na minha janela Seu corpo molhado De hortelã Essa é só pra quem curte Uma dor de cotovelo E fechado Simbora cachaceiro Brilhando o céu Brilhando o céu de novo Uma estrela Saltando uma luz Que reluz teu olhar Para no tempo Um sonho perdido Um sonho perdido Que a gente só pensa E de novo Encontra Solto meu grito Seu nome ao vento E fico voando E com meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Vejo uma flor De cava e canela E fico curtindo Na minha janela Seu corpo molhado De hortelã É dois dias pra todos os cachaceiros Ao que vazou Coragem Eita meu dor do céu Salve-se as mulheres bonitas A ceia Só se der tempo Coragem O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto Se eu te amo tanto O que passou não volta nunca mais Pobre de mim E tenho que esquecer Eu vou partir Eu vou partir Se eu te amo tanto Eu te amo tanto Porque te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou ter Como é que eu vou secar Se eu te amo tanto Se eu te amo tanto Bola pro tempo Bola pro tempo E a guitarra do amigo Júlio Quebrando tudo A culpa Bora E a guitarra do amigo Júlio A guitarra do amigo Júlio Eu te amo tanto Pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Do meu lado só resta a solidão Como fui magoar meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divana, oh Divana H menor É raro, é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar para tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divana, oh Divana Há comendo O amor que vou rever você Meu amor O amor E vou sentir você Perto de mim Vem Prontinho Sucesso do seu sederizão Olha a boteca Legenda por Sônia Ruberti